A partir de quinta-feira tem mais uma etapa da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde para conversar com a Suelen Lima, ela é a gerente da atenção básica. Suelen, primeiro vamos começar o que já foi feito até o momento em relação a essa vacina bivalente. Nós iniciamos na semana anterior com a vacina bivalente para a população de 90 anos mais e também para camados de 70 anos mais e realizamos a vacinação também no lar de idosos aqui em Campo Morão. Então, esse público a gente já iniciou. É importante enfatizar para a população que nem todos os acamados acima de 70 anos já foram vacinados. Porque são vários pacientes, nós demos início nesse público na semana passada e permanecemos essa vacinação. Então, ainda quem não tomou a vacina vai tomar. E se tiver algum acamado que ainda não recebeu a visita da sua equipe, da unidade de saúde, é importante também entrar em contato com a equipe para saber quando vai ser realizada essa vacina. Também já é divulgado um novo calendário a partir de quinta-feira, é isso? Isso. Para esta quinta-feira, o nosso público são os idosos acima de 85 anos. Então, conforme vão chegando novas doses, a gente vai conseguindo ampliar a população a ser vacinada. Como eu já disse anteriormente, todos serão vacinados. Vamos aguardar que todos vão receber a vacina de acordo com as doses que o município vai recebendo. É isso mesmo que a gente gostaria de destacar. O município vai recebendo essas doses do governo do estado, por isso não libera para todo o público. Exatamente. A nível de Ministério da Saúde, já foi autorizada a vacinação para o público de 70 anos mais. Mas Campo Morão não recebeu um quantitativo de doses para conseguir atender toda essa população. Por isso, a gente vai trabalhando com escalonamento para não gerar grandes tumultos na unidade de saúde, fazer com que a população vá até a unidade e não consiga tomar sua dose. Por isso que a gente vai trabalhando aos poucos com a faixa etária, diminuindo a faixa etária. Desde 2021, a gente trabalha desse jeito. Então, todos vão receber a vacina, podem ficar tranquilos, conforme a gente for recebendo, a gente vai divulgando. O importante é não deixar de tomar a vacina, porque por mais que a gente perceba que os casos graves a gente não vê mais hoje em dia, mas mesmo assim a gente vê um número grande de pessoas contaminadas. Então, é importante para que a gente possa realmente superar a pandemia Covid, que todos tomem a vacina. E lembrando que a bivalente, além dela ter a dose da vacina monovalente, ela também pode trazer a imunidade para a gente contra as variantes da Ômicron. Então, é importantíssimo tomar a bivalente.